Olá, bem-vindos todos novamente para mais uma apresentação de mais um grande artista italiano. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é um canal que se chama O Decamerão Online, que surgiu durante o período da quarentena do vírus aqui em Milão. Eu sou um guia turístico aqui em Milão, meu nome é Ed Bedendo e espero que vocês gostem dessa nova apresentação que nós vamos fazer do artista que vamos falar hoje. Se quiserem seguir o canal, é só clicar em seguir, clicar no sininho e pode compartilhar o vídeo com todos os seus amigos para que a arte possa chegar ao maior número de pessoas possível. O artista que nós vamos falar hoje é um artista de Veneza que se chama Jacopo Robusti, mais conhecido como Tintoretto. Vamos compartilhar a tela que vocês possam seguir. chamamos essa apresentação de Tintoretto, a teatralidade da luz, porque Tintoretto foi um artista que soube, como ninguém, a utilizar a luz nos seus quadros e utilizava a luz de forma teatral, já com um pré-anúncio do que seria o barroco que vai chegar no século sucessivo, logo após a morte de Tintoretto. Tintoretto, o vemos aqui nesse autorretrato que ele fez quando tinha por volta de 30 anos, ele nasceu em 1518 ou 1519, com umas diferenças de dados, de registros, mas em torno aqui em 1518 e 1519, morre no dia 31 de maio de 1594, já com a chegada do novo século de 1600, que vai ser o século do barroco. Portanto, Tintoretto ainda é um artista maneirista, ou seja, ele se inspira no que eram os grandes do renascimento, no que era Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, sobretudo esses três grandes. Depois deles, todos os outros artistas seguiam essa linha. Portanto, pintavam à maneira de Rafael, à maneira de Michelangelo, à maneira de Leonardo da Vinci. Então, é o período artístico chamado de maneirismo. Esse retrato que Tintoretto faz não se encontra na Itália, está no Victoria and Albert Museum, em Londres, e representa, portanto, o jovem, que se retrata em uma posição de três quartos. Nós vemos o ombro do artista com a cabeça girada que guarda em direção a nós. e vemos os olhos grandes e profundos com os quais Tintoretto nos olha e nos transmite essa sensação quase de ser uma figura viva, que nos olha e penetra com o seu olhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. O nome Tintoretto, sendo o nome verdadeiro dele Jacopo Robusti, Tintoretto vem de um apelido que ele recebe, porque dizem que ele era de baixa estatura e a família eram tintores em Veneza. Tintores eram aqueles que trabalhavam na tintoria, aqueles que pintavam, que coloriam os tecidos, a pele, o couro, e dessa maneira, então, um rapazinho que vem de uma família de tintores não podia ser chamado de Tintoretto. Essa, portanto, é a origem do apelido dele. Tintoretto cresce dentro da sua família, portanto, conhecendo a utilização dos pigmentos, das cores, e tenta entrar no ambiente artístico de Veneza. Nós estamos falando, no começo de 1500, um período muito, muito, muito fértil da arte em Veneza. Mas antes de entrarmos nos detalhes do começo da carreira autística de Tintoretto, vamos falar, visto que esse é um vídeo que vai ser visto sobretudo no Brasil, Tintoretto, no Brasil, ele tem duas obras. São duas obras que se encontram no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. A primeira é esse, Etche Homo, ou Apresentação de Jesus Pilatos, e é um óleo sobre tela. E, vejam bem, esse quadro foi uma doação da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira S.A., do Banco do Estado de São Paulo, Gastão Bueno Vidigal Filho, Clemente de Faria, Miguel Maurício, Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A., e Alberto Quatrene Bianchi. E foi comprado e levado para o Brasil em 1949. Portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava completamente destruída pelos bombardeios, pela devastação da guerra, as obras de arte custavam pouco. Portanto, esses iluminados senhores paulistas, barões do café, vinham para a Europa e compravam grandes artistas, quadros de grandes artistas, e levavam para o Brasil para criar o acervo inicial do que é hoje o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Outra obra que se encontra no MASP é essa Lamentação sobre o Cristo, ou também chamada de Pietá, também um Olho sobre Tela, e também uma doação Gladstone e Jafet, que ele sozinho cumpra essa obra em 1947. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Portanto, dois anos após o final da Segunda Guerra Mundial, ele vem para a Europa e leva para o Brasil. Portanto, essa era a mentalidade dos grandes homens, os barões do café, os bancos, que eram naquele tempo riquíssimos com a produção do café, a industrialização de São Paulo, e essa era a mentalidade de levar para o Brasil a arte, para que os brasileiros pudessem conhecer. Quanta água passou debaixo da ponte, comparando com o que nós vemos hoje no Brasil, infelizmente. E, portanto, se tiverem a oportunidade de ir a São Paulo e façam uma visita ao MASP, e vão poder admirar essas duas maravilhosas obras do Tintoretto. Até agora, voltando para a nossa história, Tintoretto, no começo de 1500, ele se encontra num ambiente veneziano onde tudo era comandado, sobretudo por Tiziano Veccellio, que é esse senhor que nós vemos aqui na esquerda com esse colar de coral vermelho. Tiziano era uma indústria de produção artística. Ele tinha um ateliê onde vários artistas trabalhavam para ele. Ele fazia a impostação do desenho e os artistas pintavam de acordo com as suas diretrizes. e diz a lenda que Tintoretto foi um ajudante, foi um aluno de Tiziano. E quando Tiziano olhou um desenho que o Tintoretto estava fazendo, expulsou ele do ateliê porque viu naquele desenho a genialidade do jovem discípulo e entendeu que o Tintoretto ia ameaçar a sua supremacia, o seu comando na produção artística de Veneza. Mas isso é uma lenda, não temos nenhuma confirmação disso. O Tiziano, ele escolhe em vez o Paulo Cagliari, que é esse que está à direita, chamado Veronese. Nasceu em Verona e morreu em Veneza em 1588. E, portanto, Paulo Cagliari, Veronese e Tiziano Becellio eram os dois. Tiziano mais velho, o chefe da indústria artística de Veneza. E Paulo Cagliari, o seu escolhido. E todas as comissões, todas as ordenações de arte passavam por eles. Então, o Tintoretto tem que escavar um seu espaço para que a sua arte seja reconhecida e para que as famílias ricas, venecianas e as instituições que ordenavam quadros e obras de arte pudessem chegar o momento de começarem a pedir para o Tintoretto também. Mas isso, o Tiziano tentou, de todos os modos, fazer com que o Cintoretto não desabrochasse. Mas não foi assim, porque ele era um gênio e ele conseguiu, apesar de levar muito mais tempo, conseguiu chegar a um nível altíssimo e hoje é considerado um dos grandes maestros da pintura maneirista veneziana de 1500. E aqui nós temos uma apresentação do que era o Tintoretto. Vejam essa disputa de Jesus com os doutores do templo, que é de 1540 a 1542. Portanto, o Tintoretto, jovem, mais ou menos no mesmo período que ele pinta aquele primeiro retrato que nós vimos, e pinta esse quadro. E aqui nesse quadro nós vemos como se fosse uma carta de apresentação que o Tintoretto se apresenta aos nossos olhos e diz para nós por que ele veio e para que ele entrou no mundo da arte. Vejam bem, nós temos uma construção de prospectiva. Agora, nós temos, vejam a direita, essa primeira figura com esse grande livro na mão, vejam que ele está com uma perna levantada. Essa perna é a perna que vai introduzir a nossa visão dentro da construção prospética da obra. Logo depois temos essa grande figura vestida de amarelo e uma fila de cabeças que fazem com que os nossos olhos cheguem ao fundo, aonde Jesus está sentado numa espécie de trono. Em cima do trono nós temos uma figura, tipo uma estátua de Moisés. Moisés representa a história antiga, o Antigo Testamento. Jesus chegou trazendo a boa nova, a nova lei, que são o período descrito nos Evangelhos. Na esquerda nós temos um outro doutor da lei com um livro ainda maior que está tentando encontrar argumentos para poder debater com Jesus, que está sendo difícil para os doutores da lei poder debater com Jesus, porque a sua sabedoria era infinitamente superior a dos grandes doutores da lei. Vejam que na esquerda nós temos uma mulher, é a única mulher presente na cena, e essa mulher está diretamente, o olhar dela está diretamente para o Cristo. Essa mulher não é Maria, essa mulher representa a igreja nova, a nova lei que Jesus trouxe, e que, portanto, a nova igreja, olhando para Jesus, começa a fazer um percurso diferente do que era o Antigo Testamento. Então, essa é a conexão desse olhar para o Cristo que se encontra no fundo. Agora, logo depois dessa mulher, vejam que tem um homem velho, com a barba branca, que está olhando para fora da cena. Ele não está olhando no que está acontecendo esse debate entre Jesus e os doutores. Ele olha para fora. Logo depois tem uma outra cabeça que olha para frente e um rosto que olha para fora. Aquele rosto bem iluminado, aquele é o Tintoretto. Ele se autorretrata na obra olhando para fora. Então, essa era uma maneira que os artistas sempre, quando faziam o próprio autorretrato, que estavam com os olhos olhando para fora da tela, em modo de criar uma conexão com o espectador. Somos nós que admiramos a obra. O homem com a cabeça coberta com esse manto amarelo é Tiziano e o rapazinho que olha para fora é o Tintoretto. Ou seja, Tintoretto está dizendo que Tiziano não estava querendo ver a boa nova que ele representava. Tiziano olhava para o outro lado. Tiziano era velho, era como os doutores da lei, não sabiam rebater o que Jesus falava. Assim, o Tintoretto se coloca como um portador de novas, de boas novas no campo da arte, e como um desafio que vai deixar o Tiziano para trás. Vejam que, de uma forma irônica, ele provoca o Tiziano que tentou, de todas as formas, fazer com que ele não entrasse no ambiente artístico de Veneza. Essa obra se encontra hoje no Museu de Ocesano de Milão. Por que essa obra está em Milão? Porque tudo leva a crer que essa obra pertencia ao cardeal milanês Filippo Arquinto, que era o núcio papal na República de Veneza antes de se tornar arcebispo de Milão em 1556. Portanto, o cardeal Filippo Arquinto traz para Milão essa obra e, durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram tiradas das igrejas todas as obras de arte foram escondidas nos porões para que os bombardeios não destruíssem as obras de arte, essa tela ficou esquecida ali durante a guerra e, infelizmente, dobrada em quatro. Quando é no final da Segunda Guerra Mundial, em torno de 1954, essa tela é encontrada ali, jogada nesse porão e é levada para uma oficina onde eles começam a restaurar a tela. Mas vejo aquela figura sentada nos degraus da escada de azul, toda aquela parte ali que representa o centro da tela, pelo fato de estar dobrada em quatro ali, estava completamente destruído. E agora, em 2018, nas comemorações dos 500 anos do nascimento de Tintoretto, essa obra foi restaurada e foi preenchido os espaços que tinham sido destruídos pelas dobras da tela. E hoje a obra se apresenta na sua total beleza e nós temos a honra de tê-la aqui em Milão, no Museu de Ocesano. Então, essa é a apresentação, a introdução de Tintoretto na história da arte em Veneza. Agora, aqui nós vemos um painel de bronze que foi esculpido por Jacopo Sansovino, um arquiteto, artista, que trabalhava também com bronze, se chama O Milagre do Escravo, 1541-1544. Nesses três anos, Jacopo Sansovino, que era de Florença, mas vem para Veneza a trabalhar e dedica vários anos na construção e na decoração da igreja de Veneza, da Basílica de São Marcos. E aqui nós vemos uma representação, essa é uma das histórias de São Marcos. Vejam na parte de baixo, tem uma pessoa deitada, tem outro que com o joelho aperta a pessoa deitada no chão e com um braço extremamente potente, está enfiando uma estaca de madeira nos olhos dessa pessoa, uma figura extremamente trágica. Nós temos atrás dele uma outra pessoa meio careca com um martelo na mão e uma outra pessoa à esquerda com uma lança, um pedaço de madeira que vai golpear o joelho dessa figura. Essa figura é um escravo que tinha abandonado o seu patrão e tinha vindo para Veneza para prestar homenagem a São Marcos. E o seu patrão, o seu dono, quando descobre que o seu patrão tinha vindo para Veneza, manda arrancar os olhos, manda quebrar os joelhos e manda matar esse escravo. Mas, nesse momento, aparece São Marcos, vejam na parte superior, que aparece no céu e quebra os instrumentos que iriam machucar o escravo e, então, por isso se chama o milagre do escravo, pela intervenção de São Marcos. O Tintoretto vê esse painel de bronze na catedral e ele vai fazer a sua própria versão do milagre do escravo na pintura. Aqui está. Vejam como o Tintoretto vai representar o milagre do escravo. E aqui nós vemos toda a capacidade do Tintoretto de fazer a impostação da obra. Vejam que a perspectiva se abre e vai se fechar diretamente no escravo que está deitado no chão, os pedaços das lanças do machado, o martelo, que se quebraram. E vejam aquela figura vestida de verde, com turbante branco e azul, está mostrando o martelo para o dono do escravo, que está de pé na parte direita, vestido de vermelho, com um manto marrom. Então, toda essa cena, ela se consuma diante de uma praça que é circundada por essas arquiteturas clássicas. Vejam no fundo, tem um portal clássico e o São Marcos aparece no alto, enquanto o Sansovino faz o São Marcos que vem do fundo para frente, portanto, nós vemos a cabeça de São Marcos e os braços. Já o Tintoretto faz o contrário. Nós vemos os pés e São Marcos que vai planando em direção ao escravo. Mas vejam que as pessoas não perceberam que São Marcos está ali na parte de cima, porque essa é sempre a divisão da obra. Na parte de baixo, representa a humanidade, a parte terrena, e a parte de cima sempre representa a parte espiritual, a parte divina. Então, são Marcos na parte de cima, mas as pessoas não percebem o que está acontecendo. Está todo mundo concentrado para ver o que está acontecendo, quem é esse escravo que ninguém consegue matar, porque os instrumentos se quebram. E aqui a gente começa a entender a grande capacidade do Tintoretto. E um outro fato interessante que nós podemos notar, vejam à direita, sentado nesse bloco de pedra, a figura que tem uma coraça vermelha, bem colada ao corpo. Essa é uma coraça de couro. E vejam como o Tintoretto utiliza esse vermelho como se fosse uma verdadeira coraça de couro, que era aquilo que a família dele produzia. Portanto, ele conhecia essa técnica de pintar e trabalhar o couro, e tingir o couro. A outra figura, sempre do lado direito, com um boné azul, vejam que está usando uma malha de metal típica dos cavaleiros, dos guerreiros, e o Tintoretto faz um fundo escuro, preto, e depois com a ponta do pincel vai passando esses risquinhos brancos em modo de dar a impressão que seja realmente uma malha de metal. Portanto, são detalhes de grande, grande maestria do Tintoretto. E o Tintoretto está aqui nessa obra. Se vocês olharem para a esquerda, logo abaixo do São Marcos, um pouquinho à esquerda, nós vemos duas figuras, tem uma espécie de balcão, onde tem duas figuras olhando para baixo, exatamente debaixo daquele balcão, ao lado da figura com um turbante vermelho, de barba, aquele é o Tintoretto, que se representa dentro da obra. A próxima obra, que particularmente é aquela que eu mais gosto, é a apresentação de Maria no templo. Essa escada de forma circular, em prospectiva, de baixo para o alto, na qual está subindo uma menininha com um vestido amarelo, tem um manto azul nas mãos, e está se aproximando do sumo sacerdote, que se encontra na parte mais alta da escada, vestido de amarelo, uma capa amarela, e um vestido azul, e um chapéu, que representa a sua autoridade. Então, essa é a apresentação de Maria no templo, que se encontra nos evangelhos. Todas as pessoas ao redor estão olhando para esse fato tão importante, entendem que essa é uma menininha importante, que depois vai se transformar na mãe de Cristo. E no centro da obra, na parte de baixo, nós vemos uma mulher vestida sempre de amarelo, com os cabelos loiros, que indica as escadas, e uma outra menininha, sempre loirinha, com os cabelos todos penteados, com decorações de pérolas, e, portanto, uma figura importante, essa menininha é a representação da filha de Tintoretto, que tinha morrido nesse período. Então, Tintoretto representa a sua filha morta, que, a exemplo de Maria, vai subindo ao céu. Então, é uma forma dele lembrar o luto da morte da filha. Essa é um painel de 4,30 metros por 4,80 metros. Imagina, então, são sempre obras gigantescas, com painéis gigantescos, que os pintores venezianos utilizavam. Eram chamados de teleiros, esses grandes painéis. Nós temos que pensar que Veneza tem pouquíssimos exemplos de afresco, porque o afresco não funciona em Veneza pela umidade e pela deterioração da presença de sal na água dos canais de Veneza. Os afrescos não funcionam. Então, a maneira que os artistas encontraram foi sempre de pintar em telas de tecido. E aqui nós temos uma apresentação de Maria no templo, que foi pintada pelo Tiziano Vecelio alguns anos antes. Vejam como o Tiziano representa a Nossa Senhora no templo. Veja que o doutor, o sumo-sacerdote, é vestido igual ao sumo-sacerdote do Tintoretto. As escadas, por onde a Nossa Senhora, a Virgem Maria, sobe para se apresentar no templo. E essa é a impostação que o Tiziano dá à sua representação. Mas vejam que a diferença do Tintoretto, que tem movimento, tudo está acontecendo em simultânea. Já aqui, no Tiziano, tudo é parado, tudo é imóvel, não tem movimento absolutamente nenhum. Então, aqui é o momento que o Tintoretto mostra a sua superioridade, a sua superação das técnicas antigas e velhas que o Tiziano representava. Sempre dentro das histórias de São Marcos, aqui nós temos uma outra história. ou seja, são várias histórias dentro de uma mesma tela. Aqui muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Antes de mais nada, para que nós possamos entender bem essa história, nós temos que nos concentrar na figura, a figura no centro da tela vestida com esse manto amarelo, dourado, maravilhoso. Esse é o manto de Tommaso Rangoni. Essa figura de barba branca é Tommaso Rangoni. Quem é Tommaso Rangoni? Tommaso Rangoni foi um médico, astrólogo, astrônomo, que vendia receitas para viver 120 anos e ficou muito rico em Veneza. Em 1562, ele criou essa fundação que todos os anos, no dia de São Diminiano, doava uma dote de 20 ducados a seis meninas pobres. E por essa razão, o Doge, que era o governador de Veneza, o nomeou Cavaleiro de São Marcos. É um título de nobreza altíssimo ser Cavaleiro de São Marcos. Logo em seguida, ele tornou-se o guardião grande da escola de São Marcos. As escolas venezianas não eram a escola onde as crianças iam para aprender, mas eram clubes de famílias ricas e poderosas de Veneza, que se reuniam para ajuda mútua e também para dar, para fazer a caridade. Eram clubes de caridade, como hoje nós temos o Rotary Club, o Lions Club. Assim eram as escolas. Então, Tomaso Rangoni era o guardião grande da escola de São Marcos, a mais importante. Vocês pensam que São Marcos é o santo padroeiro de Veneza, portanto, a escola mais importante era a escola de São Marcos. E o Tomaso Rangoni, assim que ele é eleito guardião grande, ele obtém da Assembleia dos Confrades a possibilidade de encomendar três telas pintadas às suas custas com os milagres do santo. Então, agora nós vamos ver essas três telas de São Marcos. Só que os confrades não sabiam que Tomaso Rangoni, ele ia pedir para o Tintoretto colocar ele, fazer um retrato dele nas três telas. E isso, lógico, que quando as telas ficaram prontas, causou um incômodo nos confrades. Mas já estava feito e o Tomaso Rangoni pagou por essas três telas, portanto, ficou assim e acabaram aceitando. Então, o que está acontecendo nessa tela? Nós sabemos que São Marcos, um dos discípulos de Jesus, o santo que escreveu o quarto evangelho, portanto, um personagem extremamente importante, ele morre em Alexandria, no Egito. E durante um período de peste, Veneza estava com a peste, então, dois mercadores venezianos, um chamado Rústico e o outro Bom, eles decidem de ir até Alexandria para procurar o corpo de São Marcos. Chegando em Alexandria, eles começam a abrir todos os túmulos presentes nessa igreja, procurando qual fosse o túmulo de São Marcos. E nós vemos isso aqui na direita, na parte superior. Nós vemos o Rústico e Bom, que abriram o primeiro túmulo e estão tirando dentro do túmulo o corpo de uma figura. É um corpo que não está decomposto. Nós vemos o corpo perfeito, mas eles estão tirando esse corpo. Nesse momento, tem no centro, no corredor, tem uma figura vestida com uma capa preta que está com uma vela na mão, que está iluminando toda a cena. E é nesse momento que São Marcos aparece. E São Marcos, essa visão de São Marcos, na esquerda, com a mão levantada, diz para Rústico, e Bom, parem de abrir os túmulos, porque o meu túmulo é aquele que se encontra lá no fundo do corredor, onde já se foram lá para o fundo, o Rústico e o Bom abriram o túmulo onde o santo indicou e vejam que dentro do túmulo sai uma luz que comprova que é o túmulo certo e que encontram o corpo. E a próxima passagem é que o corpo de São Marcos já está deitado em primeiro plano nesse tapete preto e vermelho aos pés da visão de São Marcos. E ao redor deles, logo atrás do Tomás Arrangoni, tem um aleijado que está sendo curado. Eu vejo que a perna está torta. e na direita tem um epilético endemoniado que, vestido de preto, abraça as pernas dessa mulher. Vejam aqui, mais uma vez, o Tintoretto sempre coloca uma única mulher nos seus quadros. Está aqui a mulher que tem as pernas abraçadas por esse epilético e o demônio está saindo da boca desse epilético através daquela fumacinha que vocês estão vendo que vai saindo sobre uma forma de fumaça representando o demônio. Vejam, então, tudo isso na história da arte, isso se chama narrativa contínua. Ou seja, tudo está acontecendo no mesmo local, mas várias cenas ao mesmo tempo. Então, tem toda uma história contada em uma única colocação arquitetônica. A próxima cena são sempre os três painéis que o Tomás Arrangoni pede para o Tintoretto pintar é a representação da remoção do corpo de São Marcos. Em seguida, logo após eles terem encontrado o corpo de São Marcos, vejam aqui, novamente, Rústico e Bom, os dois mercantes venecianos, transportam o corpo de São Marcos que deveria ter sido queimado naquela monte de lenha que se vê no fundo da praça. Tem um monte escuro de lenha que serviria para queimar o corpo de São Marcos. Mas, naquele momento, pela direita, chega uma tempestade, vejam o céu que está se escurecendo, vejam os raios que começam a aparecer no céu e as pessoas aqui à esquerda começam a correr assustadas pela chegada dessa tempestade. E é nesse momento que Rústico e Bom, seguidos por Tomás Rangoni, que segura a cabeça de São Marcos, eles arrastam, levam embora o corpo de São Marcos e, dessa maneira, conseguem trazer o corpo de São Marcos de Alexandria para a Veneza, aonde se encontra até hoje num túmulo na Basílica de São Marcos. Mais uma vez, Tomás Rangoni, representado aqui. O terceiro painel não é de grande valor artístico, então, eu nem coloquei nessa apresentação para que não ficasse muito pesado. Nós temos que pensar que somente em Veneza nós temos 150 obras, mais ou menos, de Tintoretto. Fora todas aquelas que estão espalhadas pelo mundo, nós falamos de duas, no máximo, em São Paulo, imaginem, Tintoretto era um pintor rápido, muito rápido. A pincelada do Tintoretto era muito rápida, portanto, produzia muito. Então, tivemos que fazer uma escolha das mais importantes para não ficarmos oito dias fazendo toda a obra do artista. Aqui nós temos uma história interessantíssima. terminado o período das telas de Tomazzo Rangoni na Escola Grande de São Marcos, uma outra escola veneziana abriu um concurso para que todos os artistas da cidade apresentassem um projeto para a decoração do teto, do forro da sala principal da escola. essa é a escola de São Roque. E quando os confrades da escola de São Roque abrem esse concurso, o Tintoretto aparece já com uma obra pronta. E é esse São Roque na glória. Nós vemos, imagine que nós estamos dentro dessa sala olhando para cima no teto, nós vamos ver como se fosse um buraco no teto, no forro e na beirada desse buraco com essa visão prospectiva do paraíso. Nós temos o São Roque com esse vestido vermelho e sendo coroado por Deus, recebido por Deus no paraíso e todo circundado de anjos. o que que o Tintoretto faz? Enquanto todos ainda estavam pensando num projeto, o Tintoretto chega com a tela pronta e os outros artistas, logicamente, ficaram bravos e disseram não, 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 como? Isso aí não está certo, você não está jogando limpo e não queriam aceitar que o Tintoretto já tivesse chegado com a obra pronta. O Tintoretto, o que ele faz? Ele fala, ok, eu não vou cobrar por essa tela, simplesmente, podem, eu vou dar de presente para a escola. E, uma das regras da escola, e o Tintoretto sabia, uma das regras da escola é que eles não podiam rejeitar nenhum presente, nenhuma oferta. Então, foram obrigados a aceitar grátis essa obra que foi colocada na parte central do forro e, dessa maneira, o Tintoretto consegue a comissão de toda a decoração da escola grande de São Roque e na qual ele vai passar 20 anos trabalhando. E, agora, então, vamos ver algumas dessas telas, essa enorme de 5,5 metros por 5,20 é Moisés que faz a água fluida da rocha. Vejam, no centro, Moisés com um bastão toca uma rocha e da rocha sai água e, assim, os hebreus que tinham escapado da escravidão do Egito durante os 40 anos que passaram no deserto, Moisés dá água para que eles possam beber. Vejam as pessoas correndo para encher as canecas, os pratos, os copos de água que estão jorrando dessa rocha. Deus, na parte superior, que está assistindo toda a cena e dando origem ao milagre. E, no fundo, à direita, vejam como o uso da luz do Tintoretto é somente um esboço de paisagem e essa luz clara que chega do sol entre as nuvens, ele consegue, somente com uma cor e um esboço, ele consegue fazer toda a paisagem. Vejam como, portanto, o Tintoretto era rápido e utilizava poucas cores e obtinha um efeito maravilhoso. outra obra sempre da Escola Grande de São Roque é essa anunciação. Vejam como aqui não só o Tintoretto é rápido, como também a cena é rápida. Vejam que está acontecendo tudo de uma maneira extremamente veloz. Vejam o anjo entrando dentro dessa sala que onde se encontra Maria que estava lendo, vejam que tem um livro no seu colo, tem uma toalha que ela estava bordando e no chão tem um lenço quase transparente que representa a virgindade de Maria. Nesse momento que o anjo entra, o Espírito Santo também entra e esse turbilhão de anjos todos entrando ao mesmo tempo Nossa Senhora se assusta. Vejam o rosto assustado de Nossa Senhora. No fundo tem uma cama uma cama com essa mosquiteira se chama baldaquino vermelho e e tem uma cama perfeita, uma cama que não foi usada também, é uma representação da virgindade de Maria. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o anjo chega, o Espírito Santo chega, os anjinhos vão entrando, tudo muito rápido e vejam que a cena é dividida em duas partes e essa coluna central com essa parede de tijolos que está se deteriorando são tijolos típicos de Veneza. Quem conhece Veneza vê que os edifícios eles são aonde cai o rebote por causa do clima salobra de Veneza o rebote cai e você vê os tijolinhos Veneza ela é toda construída em tijolos então é uma ambientação típica veneziana e do lado esquerdo nós temos a oficina de São José e São José está ali trabalhando cortando com uma serra um pedaço de madeira mas se vocês olharem aquele São José vejam que não parece o São José porque o São José é sempre representado com um homem velho aqui nós temos um homem jovem portanto o Tintoretto provavelmente coloca uma prefiguração do sacrifício de Cristo que nesse momento está sendo encarnado no ventre da Virgem Maria esse é o Cristo que está ali construindo a sua cruz a cruz na qual ele vai ser crucificado portanto uma prefiguração do que iria acontecer então duas histórias acontecendo ao mesmo tempo a anunciação e a prefiguração da crucificação de Cristo próxima cena de uma genialidade de uma genialidade extrema é a adoração dos pastores aonde desculpa aonde o artista divide a cena em dois espaços e aqui nós temos então a representação do mundo terreno embaixo e do mundo divino em cima na parte de baixo nós temos esses pastores são pessoas pobres nós temos a vaquinha nós temos o burrinho temos um galo temos um pavão o pavão é sempre a representação da vida eterna portanto já uma prefiguração da ressurreição de Cristo no momento do seu nascimento e essas pessoas pobres elas estão colocando na parte superior onde estão Nossa Senhora São José Menino Jesus e duas mulheres na esquerda uma delas está com o seio na parte um seio mostrando o seio essa é a a dama de 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 leite que se fala no 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 evangelho e e na parte superior nós temos a luz divina que os anjinhos e essa luz amarela laranjada que entra através dessas das traves do 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 de madeira dessa dessa construção e que iluminam toda a cela então nós não temos aqui luz natural a luz é toda ela artificial a a luz divina o Menino Jesus emana luz própria e essa luz do Menino Jesus vai refletir na mulher com o prato na mão na parte de baixo e no rosto do pastor que também está na parte de baixo veja que os raios de luz descem do alto e vão iluminando toda a cena portanto a genialidade do Tintoretto na representação dessas cenas próxima cena sempre na escola grande de São Roque é a fuga ao Egito a fuga ao Egito toda a cena ela é concentrada na parte inferior esquerda e todo o resto da tela é somente paisagem paisagem com árvores típicas do Vêneto a região de Veneza mas na parte direita nós temos uma palmeira de 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 típica do Egito essa palmeira que representa o destino de Maria e São José no fundo tem uma casinha tem pessoas trabalhando e mais uma vez a iluminação vem do da auréola de Nossa Senhora que ilumina a cabeça do menino Jesus e faz a nossa atenção ser levada para aquele ponto somente com a utilização da luz e aqui nós temos uma das últimas obras do Tintoretto que é o paraíso é o painel maior painel pintado no mundo ele mede 7 metros e 45 de altura por 24 e 65 de largura ou seja ele toma toda uma parede que é a parede da sala do maior conselho do Palácio do Cal ou seja a sede do governo de Veneza o que aconteceu foi em 1577 o Palácio do Cal pegou fogo e destruiu um afresco que tinha nessa parede então 10 anos mais tarde o Tintoretto começa a trabalhar e trabalha por 4 anos para terminar esse grande telero ele contou aqui com a ajuda do filho Domênico que era também um artista mas não era tão genial quanto o pai mas sempre um artista que merece ser mencionado dizem que quando o Tintoretto estava pintando os senadores que passavam por ali pela sala do grande conselho ficavam olhando o Tintoretto trabalhar e falaram que os outros artistas tipo Giambelini outros artistas famosos de Veneza eram rápidos o Tintoretto já era rápido mas esses senadores queriam que ele fosse ainda mais rápido porque ele demorou 4 anos para pintar mas vejam a dimensão dessa tela e ele fala então eles falam esses senadores que os outros artistas eram mais rápidos e o Tintoretto se volta para eles e fala talvez eles eram mais rápidos mas eles não tinham todos esses chatos entre os pés e se volta e continua a pintar então essa é uma das histórias que a crônica narra sobre o trabalho do Tintoretto e representa o paraíso que é extremamente cheio um paraíso que tem milhares e milhares vejam que não somente as figuras em primeiro plano mas nos planos inferiores somente são delineadas milhões e milhões e milhões de almas e no centro Cristo que irradia uma luz maravilhosa ao seu lado Maria e é o Cristo que vai fazer então após ter feito a divisão no juízo final do paraíso o inferno então se apresenta as almas que foram aceitas no paraíso a última obra do Tintoretto antes de morrer ele fez três telas para a decoração da Basílica de São Jorge Maior em Veneza dessas três obras nós vamos ver essa última ceia aonde nós vemos Cristo e os apóstolos que estão jantando num espaço um espaço que o Tintoretto constrói usando as arquiteturas típicas de Veneza é uma taverna típica veneciana com o teto baixo vejam que o forro da da sala ele é baixo e o Tintoretto aqui utiliza uma um truque de prospectiva que é genial ele coloca a mesa em diagonal de forma que ele consegue colocar todos os apóstolos presentes de maneira que todos estão do lado de um lado menos um que está do lado de cá vestido de vermelho com um rosto transfigurado parecendo um monstro aquele que é Judas logo um pouco mais à direita do lado de Judas tem um pano branco tem uma bacia tem uma esponja no chão aonde Jesus acabou de lavar os pés dos apóstolos logo mais à direita nós temos o dono da locanda vestido de azul que está recebendo das mãos de uma de uma uma serva um prato parece confeitos ou seja eles estão preparando alguma coisa para ser levada à mesa aonde o Cristo está fazendo a última ceia e essa figura vestida de azul que é o dono da taverna ele vejam à direita ele tem uma mesa com uma toalha branca e nós vemos ali diversos tipos de frutos temos pêssegos temos peras temos uma melancia ou seja eles estão trabalhando estão preparando tudo para essa cena para esse jantar a mulher que está enjoelhada no chão ela está com uma cesta cheia de pratos nessa cesta de pratos tem um gatinho amarelo que está procurando comida e logo à esquerda do gatinho nós temos um cachorro um cachorro também presente nessa representação o gato na história da arte era sempre representado como um símbolo de Judas portanto o gato traiçoeiro e o cachorro sempre representa a a fidelidade o melhor amigo do homem então o cachorro é fiel o gato é traidor essa é uma representação que é muito utilizada na história da arte logo depois do cachorrinho vejo que tem um apóstolo o primeiro apóstolo que está sentado na ponta da mesa tem uma figura na esquerda vestido de branco com um vestido todo remendado esse é um maltrapilho que entrou na taverna e está pedindo esmola pedindo um pedaço de pão ou algum dinheiro e o apóstolo com as duas mãos está fazendo para espera porque nesse momento eu estou ouvindo o que Jesus está dizendo ou seja simboliza que é um gesto muito importante simboliza a caridade material representada por dar dinheiro ou comida a esse mendigo nesse instante é menos importante que a espiritualidade que é o que o Cristo está dizendo aqui nós temos também uma grande distinção entre o mundo terreno na parte inferior e o mundo divino na parte superior representado por esses anjos que parecem feitos de fumaça somente os esboços desses anjos que voam na parte superior a iluminação são três tipos de iluminação presentes na obra a primeira é essa luminosidade profana que emana dessa lâmpada no teto e que envolve toda a cena depois nós temos a luminosidade religiosa que é aquela que brilha da auréola de Jesus e dos apóstolos e a luminosidade espiritual ou seja aquela que vem dos anjos formados por essa fumaça e que simboliza a espiritualidade da pintura então três fontes de luz na mesma obra nós vemos na obra do lado esquerdo na parte de trás nós vemos duas mulheres uma vestida de azul e outra vestida de vermelho no primeiro momento a gente poderia pensar que elas são garçonetes que estão trabalhando ali mas o pessoal que está trabalhando na cena eles estão todos para o lado direito do lado esquerdo ali tem uma parede portanto não deveriam ter duas mulheres ali então essas mulheres elas representam a igreja dos judeus e a outra representa a igreja dos gentios e a partir da união dessas duas nasce a nova igreja cristã a igreja de Cristo então vejam quantas coisas o tintoretto coloca dentro da obra e com qual genialidade ele vai desenvolvendo todo o tema e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo então essa vejam a data 1592 1594 e aqui nós vemos esse autorretrato como um homem velho nós vimos o autorretrato como o homem jovem no começo e quando o tintoretto se representava com quase de costas com a cabeça voltada para nós aqui ele se representa dessa vez de frente completamente de frente que olha para nós os olhos são os mesmos voltando lá no começo para vocês poderem comparar vejam aqui o tintoretto jovem com 30 anos vejam os olhos e a forma como ele se como se alguém tivesse chamado e ele se vira com o pescoço para olhar para a pessoa que somos nós que estamos aqui fora vamos entrar em contato visivo e aqui nós temos o tintoretto velho que dessa vez ele está de frente ele não simplesmente ele se coloca em uma posição frontal ou seja ele não tem mais nada para esconder ele se coloca na nossa frente como o que ele é o grande artista que ele foi então é uma forma de testamento que o tintoretto deixa colocando-se em maneira frontal e esses esses olhos vívidos que nós vimos no retrato de jovem agora com os olhos cheios de rugas cheios de olheiras de um homem velho mas esses olhos sempre profundos essa obra também não está na Itália se encontra no Museu do Louvre em Paris e com essa obra a gente termina essa passagem rápida um pouco da obra do tintoretto que eu espero que vocês tenham gostado e tenho apreciado esse grande artista da forma como eu também admiro e considero como um dos meus artistas preferidos se você gostou desse vídeo então por favor pode comentar na página do YouTube e pode se inscrever no canal aperta ali o sininho para receber notificações quando eu conseguir postar outras histórias tenho planos de continuar mantendo esse canal aberto para que vocês possam apreciar um pouquinho do que é a arte italiana e a genialidade dos artistas que fizeram parte obrigado a todos e tenham um bom dia obrigado